A Deus temos glória com grande fervor Seu Filho bendito por nós todos deu A graça concede ao mais rio pecador Abrindo-lhe a porta de entrada no céu Exultai, exultai, entre todos louvar A Jesus salvador, a Jesus evitou A Deus temos glória com grande fervor Seu Filho bendito por nós todos deu A graça real foi assim que Jesus Morrendo o Seu sangue por nós derramou Herança nos céus com os santos em luz Comprou-nos Jesus, pois o preço pagou Exultai, exultai, entre todos louvar A Jesus salvador, a Jesus evitou A Deus temos glória com grande fervor Seu Filho bendito por nós todos deu A crê nos convida a tal prova de amor Nos merecimentos do Filho de Deus E quem nos confia no Seu salvador Vai velho sentado na glória do céu Exultai, exultai, entre todos louvar A Jesus Salvador, a Jesus Redentor A Deus dê-nos glória por quanto do céu Seu Filho bendito por nós somos Deus Amém